Olha gente, agora esse caso que nós falamos aqui antes do intervalo, esse caso delicado, esse caso triste. A Santa Casa de Poços de Caldas, no sul de Minas, está passando por sérias dificuldades financeiras. Há pelo menos quatro anos, o Estado não faz o repasse de verbas para o hospital. O déficit chega a quase três milhões de reais. As consequências disso são as filas de pacientes que aguardam por procedimentos cirúrgicos. Olha, eu disse aqui, antes de chamar a reportagem, que mais uma vez, há muito tempo a Santa Casa está assim. Eu falo porque eu sou de Poços de Caldas, morei lá até quatro anos. Há quatro anos eu ainda estava em Poços de Caldas. E há tanto tempo que a gente bate nessa tecla, vamos ajudar a Santa Casa. Santa Casa está passando por dificuldade financeira e isso parece que não resolve. E agora, mais essa notícia de que o Estado está há quatro anos sem repassar os recursos. É muito triste. A Juliana Coleta tem mais informações e a gente vai acompanhar agora. Balança. Mais uma vez, Daiele aproveitou o pouco tempo de folga que tem do trabalho para tentar resolver um problema que já se arrasta por três anos. É que a filha mais velha dela, que hoje tem seis anos, precisa urgente de uma cirurgia ortopédica. A menina, que nasceu com pouco peso, precisou ficar dez dias na incubadora após o parto. E no dia de deixar o hospital, veio a surpresa. Foi um susto, né? Mas aí o médico disse que ela pegou uma infecção, que ela tinha que ficar tomando antibiótico, porque a perninha dela não esticava mais. Depois, já aos três anos de idade, a mãe percebeu que a perna direita da filha estava com uma pequena diferença da esquerda. O diagnóstico demorou para sair. Foi quase um ano até que os médicos dissessem o que a menina tinha. Caminhou para a CD, aí lá constatou que não era normal, que ela tem mesmo uma perninha maior que a outra, que ela tinha que fazer uma cirurgia. Foi aí que a luta dessa mãe começou. A cirurgia da filha deve ser feita até que a menina complete os nove anos de idade, mas ainda não há previsão para que o procedimento cirúrgico seja feito pelo SUS. O particular não tem como. A família, a gente não tem dinheiro para pagar essa cirurgia dela. Cirurgia, mais a botinha, mais as coisas depois, não tem como pagar. Selma enfrenta uma situação parecida. O sogro, que tem 81 anos, também aguarda na fila de espera por uma cirurgia ortopédica. Pôs uma prótese e não deu muito sucesso. Ficou sem acompanhamento, sem médico para acompanhar. E agora ele está esperando uma nova cirurgia para retirar, né? Que deu uma rejeição, está infeccionado e está aguardando. Além delas, na internet, várias pessoas também reclamam do tempo de espera por cirurgias e até por exames. Nessa postagem, uma mulher pede ajuda para que a mãe consiga fazer uma cirurgia no fêmur. Essa outra mulher também faz o apelo pela mãe. Ela afirma que os exames já foram feitos, mas que o procedimento cirúrgico teria sido marcado para daqui cinco meses. Fato que, segundo ela, poderia piorar a situação da mãe, que já apresenta um quadro grave de saúde, por estar muito debilitada e com hemorragia. Um problema antigo, mas que se agravou ainda mais nos últimos dias. De acordo com o secretário de saúde do município, há pelo menos quatro anos o estado não faz o repasse da verba. O déficit, que já chega a quase três milhões de reais, dificulta a prefeitura de continuar fornecendo os serviços para a população. Os profissionais, eles poderão voltar a atender porque eles vão receber, nós vamos fazer naturalmente esse compromisso, de que eles vão receber também rigorosamente em dia. O passado nós vamos ter que administrar, como é que isso vai ser pago, porque eles terão que receber isso aí. Mas isso eu não sei como ainda, como é que será feito. De acordo com o secretário, os pagamentos, que são responsabilidade do município, estão em dia. O município tem feito os pagamentos rigorosamente em dia, o município não deve um centavo para Santa Casa, já não é o mesmo com o governo, o governo deve bastante, tanto para Santa Casa quanto para nós aqui. Então o problema vai se agravando, ele vai crescendo, vai tomando uma dimensão muito grande, como chegou agora já nessa dívida da Santa Casa. A comissão de transição do Hospital da Santa Casa busca medidas para solucionar o problema. E o primeiro passo já foi dado. Já estamos levantando custos, despesas e principalmente a dívida, que é um dos objetivos dessa comissão. E as dívidas, apesar da gente ainda não ter os valores definidos, elas têm uma cifra bem elevada, mesmo que sejam dívidas vencidas e dívidas a vencer, mas é um valor que nos preocupa demais para girar a Santa Casa. O hospital está passando por uma auditoria. O resultado deve apontar possíveis soluções. Que a gente possa conseguir conduzir caminhos, estruturas, protocolos, processos, através da auditoria, que é o segundo objetivo bem direto dessa comissão, e que a gente possa estabelecer a rotatividade do serviço, a retomada do serviço da Santa Casa, gerando receita para que o serviço continue sendo prestado a toda a população e a toda a região. Além dos fornecedores, muitos médicos também estão sem receber. Alguns profissionais estão sem pagamento desde abril do ano passado. Nós temos levantamento de profissionais que estão sem receber desde abril. Então isso inviabiliza. São todos profissionais que têm suas carreiras, dedicam seu trabalho ao atendimento à população e à instituição Santa Casa, que é muito importante para o município de Poços de Caldas. E é mais do que justo que recebam pelo trabalho que presta. A estimativa é de que em seis meses os problemas sejam regularizados, ou no mínimo, amenizados. É nítido que o problema tem que ser resolvido o mais rápido possível. Então nós estamos ultimando a contratação dessa auditoria, estamos acelerando o processo de trabalho dessa comissão para que a gente possa dar uma resposta à população de Poços e retomar o serviço da Santa Casa em sua plenitude o mais breve possível. A Secretaria de Estado de Saúde informou que a Santa Casa de Poços de Caldas faz parte do elenco de hospitais beneficiados pelo programa ProOSP Incentivo. A primeira parcela quadrimestral de 2017 foi paga em junho do ano passado. O valor pago foi de R$ 483 mil. O valor de R$ 446 mil, referente à segunda parcela quadrimestral de 2017, foi pago no dia 24 de janeiro deste ano. E a terceira parcela quadrimestral de 2017 foi paga também no dia 24 de janeiro deste ano. O valor foi de R$ 495 mil.